E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Deixa eu te fazer uma pergunta. Observe essa imagem que está aparecendo aí na sua tela. Se eu te perguntasse pra você me dizer todos os componentes deste tubo de raio-x, você saberia me responder? Bom, se sua resposta for não, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender mais uma. E aproveita, já vai anotando aí todas as dicas. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. E se você é novo no canal e tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E claro, já deixa o like aí todos vocês pra poderem nos ajudar aqui no vídeo, tá bom? Lembrando também que vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais. Tanto no como também no pois lá, você fica por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. E claro, ainda tem a possibilidade de radiologar de pertinho conosco, tirar suas dúvidas, participar de lives, enquetes e muito mais. Ufa, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Ora, muita gente não sabe, mas esse assunto de hoje aqui, ele se enquadra muito bem em relação a matéria de física que é aplicada aí na radiologia. Muitos alunos não sabem dizer ou não sabem responder quais são todos os componentes do tubo de raio X e nem tampouco dizer quais são as suas respectivas funções. E neste vídeo, todos vocês vão aprender exatamente quais são todos esses componentes. Um tubo de raio X, originalmente, ele é constituído, tá? De vidro. Isso devido às suas características próprias em relação ali a transferência e até mesmo em relação a uma resistência térmica. Afinal de contas, durante a produção de dois raio X, esse tubo ele pode superaquecer e pra evitar aí o seu dano físico, geralmente o vidro ele possui as suas características necessárias para isto. Por isso, um tubo de raio X também pode ser dito como ampola de raio X, devido a sua constituição ser de vidro. Além disto, um tubo de raio X, ele é originalmente composto por um polo negativo e um polo positivo. O polo negativo, o lado negativo, é conhecido como cátodo e o polo positivo é conhecido como anodo. O interessante é que, independentemente dos polos, eu sempre vou ter aí outras estruturas, outros componentes internos. Por exemplo, no lado do cátodo, eu tenho aí um filamento, que é exatamente conhecido como ponto focal, que é onde vão ser gerados ali os elétrons. Já no polo positivo, eu vou ter o alvo, que vai ser o ponto de choque, o ponto de interação e formação dos raios X. Outra dica pra você lembrar e saber bem identificar o que é o cátodo e o que é o anodo, geralmente no anodo, ele tem uma leve angulação na região aí de baixo em relação a esse componente, em relação a esse lado, tá? Geralmente o cátodo, ele é totalmente ali, ó, quadradinho, bonitinho, bem simétrico. O anodo não. O anodo, ele é meio que ponte agudo, ele tem uma angulação, que é exatamente onde ocorre o efeito anódico. Então, eu tenho o tubo sendo constituído de vidro, eu tenho o cátodo, o anodo. Eu tenho o filamento e o alvo. Existe mais algum outro componente, professor? Sim. Além disto, eu também tenho ali, basicamente, o vácuo, que embora não seja um componente propriamente dito, ele tem que existir ali dentro do tubo de raio X. E o vácuo é simplesmente nada. Então, o tubo de raio X, quando ele é produzido, ele é produzido a vácuo, pois a produção dos elétrons para a formação dos raios X não pode ter aí nenhuma interferência em relação a este processo. E se tiver algum componente interno do tubo de raio X, este, por sua vez, pode sofrer ali alguma alteração e até mesmo a via a ser danificado. Tendo em vista que o tubo, ele tem que estar totalmente a cem por cento íntegro. Sem nenhum trinco, sem nenhuma pancada, nada. Porque senão, ele vai ter defeito. Além disso, uma questão também bem importante, bem interessante, é que na saída dos raios X, existe ali uma janela do tubo de raio X. Só que, diferentemente do que a gente está pensando, essa janela, ela não abre e nem fecha. Essa janela, então, encontrada no tubo de raio X, ela é denominada basicamente devido a sua espessura. Ela possui uma camada menos espessa em relação ao restante do tubo de raio X. O que permite, então, basicamente, a saída dos raios X sem uma perda significativa em relação a sua energia. Pois, se nesse lado da janela do tubo de raio X, eu tivesse a espessura normal em relação ao restante do tubo de raio X, essa espessura desse material poderia atenuar, basicamente, a energia dos fotos de raio X. Logo, eles sairiam com menos energia. Então, essa janela é basicamente pra poder facilitar a passagem da radiação primária em relação ali ao objeto que vai ser estudado. Então, os componentes do tubo de raio X, repetindo e recapitulando, são o polo negativo, o polo positivo, tá? Que é o cátodo e o anodo, tá certo? Eu tenho também aí o tubo sendo constituído de vidro, eu tenho o filamento que fica na parte do cátodo, eu tenho o alvo que fica na parte do anodo, tá certo? Além também da janela do tubo de raio X e também o vácuo. Basicamente, todos esses são os componentes que a gente pode encontrar em relação a um tubo de raio X simples e que, por sua vez, pode ter aí algumas características distintas. Como, por exemplo, a presença do anodo giratório ou anodo fixo. Mas, se você quiser aprender mais sobre o que é o anodo giratório ou anodo fixo, eu fiz uma live explicando exatamente quais são as características do anodo fixo e diretório. Eu vou deixar o link aqui, ó, no primeiro link da descrição, tá certo? Ou então, aparecendo aqui nos cards pra vocês aprenderem ainda mais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida ou alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu, o equipe do Argelogando vai te responder, pois nosso objetivo é fazer com que você aprenda cada vez mais, tá bom? Bom, muito obrigado pela sua atenção, eu vou ficando por aqui e eu encontro você, então, no próximo vídeo, na próxima live ou, quem sabe, aí, na próxima postagem. Muito obrigado, pessoal e valeu! E aí Tchau, 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 tchau! E aí Tchau, tchau, tchau!